Novos vazamentos divulgados hoje pelo Intercept Brasil mostram que os procuradores da Lava Jato combinaram a data ideal para divulgar a denúncia contra o ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia. Na época, os olhares da imprensa estavam voltados para a divulgação de um áudio com diálogos entre o presidente Michel Temer e o dono da JBS, Wesley Batista. Esse áudio fazia parte do acordo de delação premiada de Batista e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, estava sendo duramente criticado em função do vazamento. À espera da divulgação de laudo para comprovar a autenticidade dessa gravação, os procuradores conversaram em maio de 2017. Carlos Fernando dos Santos Lima escreveu no grupo de procuradores Depois de confirmar que não havia nenhuma operação programada, Dallagnol escreve no grupo Nesta semana não tem operação, dá para soltar a denúncia do Lula. Jerusa Viecili responde daí então, olha, faremos o release amanhã e Santos Lima completa Vamos criar distração e mostrar serviço. Você pode ler a íntegra dos diálogos no site do Intercept Brasil. Olha só, ontem milhares de pessoas foram à Avenida Paulista participar do manifesto Lula Livre. Políticos, artistas, líderes de movimentos sociais pedem não só a libertação, mas a sentença de inocente para o ex-presidente Lula. Vamos ouvir um pouquinho do ato. Nós precisamos resistir a essa situação, precisamos acabar com o governo que está acabando o Brasil e voltar com o governo progressista e popular para recuperar a nossa dignidade e a dignidade do povo brasileiro. É por isso que nós estamos aqui, companheiros e companheiras. É por isso que nós resistimos e vamos seguir em frente. Pela liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva, pela liberdade do Brasil e do povo brasileiro. Equador, Lenin Moreno revogou o decreto que acabava com subsídios aos combustíveis, responsável pelo aumento de 123% nos preços e que desencadeou uma onda de protestos no país. Um novo texto para substituir o decreto será redigido com a participação de movimentos sociais e mediação da Organização das Nações Unidas. A população foi às suas comemorar o fim desse decreto. Quem comenta as notícias hoje com a gente é Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Oi, Miro, tudo bom? Oi, Thalita, tudo certinho contigo? Tudo certo. Miro, a notícia que está abalando hoje é em relação ao STF ter marcado, enfim, a data para esse julgamento sobre prisão em segunda instância. O que esperar? Thalita, você já conhece minha visão negativa sobre o Supremo. Lógico que gera uma expectativa, mas se fosse seguir o Estado de Direito, esse julgamento do Lula teria sido anulado. O Lula já estaria de volta com a família, já estaria ontem no ato na Paulista, e se eu estive lá, ele já estaria no palanque agradecendo o apoio. Só que, infelizmente, o que nós temos é um conluio de vários órgãos que castrou a democracia no Brasil, e para isso era preciso manter o Lula preso. Vamos lá, vamos ter fé. Dizem que a esperança é a última que morre, eu costumo brincar, mas morre. Vamos ter fé que dê certo, se seguir o Estado de Direito, se seguir normas básicas do direito, essa sessão agora no Supremo garante a liberdade para o ex-presidente Lula. Seria o justo. Eu tenho lá minhas dúvidas, vamos ver. Sim. E a Vaza Jato dessa segunda-feira? Porque passamos duas semanas sem nenhuma reportagem, e agora tivemos essa Vaza Jato mais recente. Inclusive, a defesa do ex-presidente Lula já pediu a inclusão desses novos diálogos no processo sobre o sítio de Atibaia. O que você viu nessa nova revelação? Então, eu acho que é isso que está criando até expectativas positivas com relação ao Lula. É que a Vaza Jato demonstrou todas as arbitrariedades da operação Lava Jato, demonstra todos os abusos de autoridade. Esse último vazamento é impressionante. O Deltan teve uma vez que falou em showzinho. Ele é o showzinho. É isso, é tudo jogo combinado, é tudo cronometrado. O cara fala, nós temos que bombar. É distração. Isso é uma vergonha. Quer dizer, esses caras não são procuradores. Esses caras são agentes dessa onda fascista no Brasil. É um partido. É o partido da Lava Jato, que se juntou ao partido da mídia, ao partido da imprensa golpista, para produzir o que se produziu no Brasil. Um golpe de Estado, uma prisão política, uma quadrilha no poder e depois a eleição de um fascista. É impressionante esse vazamento, porque isso mostra como a coisa era todinha combinada, como eles precisavam, como eles estavam acompanhando o cenário político, eles precisavam criar fatos de distração, ou seja, enganar. Esse vazamento mostra como eles tratavam a população de otária, como otária. É um showzinho, showzinho do Deltan. Quer dizer, quando a gente achava que o mais ridículo desse showzinho tinha sido aquele maldito point, agora a gente percebe que esse palhaço estava aí enganando, distraindo a população brasileira. É lamentável, isso, livros de história, no futuro e no mundo todo, isso vai ser constatado, um crime que foi cometido contra a democracia no Brasil, por interesses que não têm nada a ver com ética, nada a ver com interesses de desmonte do país, muita ligação com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, onde essa turminha que distrai a população foi formada, é lamentável. Querendo livrar a cara de alguém que hoje, de Rodrigo Janot, que hoje a gente vê mais queimado que nunca, né? Nem mesmo ali no lançamento do livro, meia dúzia compareceu, enfim, não tinha ninguém ali prestigiando quem foi o procurador. É não, que foi tratado como herói, teve boneco do Janot, né? O Janot adorava exibir uma fotinha dizendo que ele era a salvação do Brasil. O herói hoje vive na solidão. E esse é o mesmo fim que vai ter o Deltanzinho, apesar que o Deltanzinho juntou uma graninha com o debate, então talvez ele tenha uma vida mais tranquila. É o mesmo fim que vai ter o Deltanzinho, é o mesmo fim que vai ter o Marreco de Maringá, que virou ministro no Laranjal do Bolsonaro, o Moro. É a solidão. A cena do Janot na livraria aqui em São Paulo e a cena do Janot em Brasília é um negócio impressionante. Por isso que o rapaz estava meio psicopata, estava querendo dar tiro para tudo que é lado, e bebendo muito, mais se fala em bebida do que em processo legal. Por isso, é lamentável a situação em que chegou. É um fim de carreira dessa figura que tanto mal fez a democracia brasileira. Sim. Uma pena. Estou na expectativa por quinta-feira e a gente volta a conversar durante esses dias. Muito obrigada, Miro. Obrigado. Obrigado.